Olá, hoje é terça-feira, 16 de abril, um dia chuvoso que convida a boa música e uma leitura de qualidade. É verdade, como o livro de poesias homo sapiens de Luiz Coronel, escritor e compositor, o poeta completa 85 anos com nova obra. Também vamos falar dos editais do IAB para a ocupação das galerias e espaços de arte. E no estúdio, Arthur de Faria e Pedro Longes estão com suas canciones com drama. Começamos o programa falando de poesia. Luiz Coronel completa 85 anos e lança mais uma obra que reúne 85 poemas homo sapiens. É um livro comemorativo porque também celebra os 50 anos de vida literária do autor. Seja muito bem-vindo, Luiz Coronel. É um prazer enorme te receber aqui na estação. Estar na TVE está integrado ao universo muito valioso da cultura no Rio Grande do Sul. Eu me senti muito feliz, assim, o lançamento do livro no foia do Teatro São Pedro tinha mais de 400 pessoas. Foi agora dia 9, né? Um grande momento. Autógrafos. Eu dei 236, saí com a mão abanando, parecia a cara Miranda. E depois o show, o espetáculo do Porto Alegre, no Túlio Piva. Que belo teatro! E eu me lembrei que, em 1951, eu fiz um show lá, apresentei um espetáculo, Rio Grande do Som, em que eram lançados, pela primeira vez, Cleiton e Eccledir, Jerônimo Jardim, Lúcia Helena e Moutinho. Então, eu digo assim, a roda do tempo girando, não é? E a gente se repropondo. O bom da vida, quando passa, é tu dizer assim, eu não vou ser nada. Eu já sou. Eu já sou por uma consagração de vida. E cada livro é como cada amor na vida. Cada amor é o primeiro. Cada livro é o primeiro livro que se escreve. O cuidado que deve ter um autor, eu me lembro sempre da frase do Valmoura de Chagas, tomando um chopp comigo, e ele dizia assim, o problema em arte é ficar cativo do seu truque. Cativo do seu truque. Aí tu te repete com aquilo que fez sucesso. Não. Ao Picasso, perguntaram para ele qual é a melhor fase da sua pintura. Ele disse, a próxima. Eu tomo por guia a frase do Picasso. Que bacana. Tenho aqui em mãos Homo Zapiens, a tua última, mais recente publicação. E super conectada, né, Coronel? São 50 anos de trajetória, mas é isso que é importante, né? Estar sempre atento aí à contemporaneidade, né? A poesia tem essa qualidade. Os clássicos, né? Até hoje são muito atuais. Mas também é importante esse movimento, né? De conexão com os tempos de hoje. Tu imagina que esse ano deve repetir aquela edição dos leves 10 livros infantis da coleção Esquilo. Serão 50 mil livros infantis que eu entrego às crianças do Rio Grande do Sul. Quer dizer, um autor que olha e diz, eu lanço 50 mil livros de criança, pode dizer a frase do Vinícius de Moraes. Não fiquei com as imensas mãos abanando. Fui à luta. Encarar o sacrifício que cada coisa tem. Nada, nada. Por exemplo, um livro como esse tem três anos de trabalho. Uma equipe, o Pedro, as editoras gráficas. E tem toda uma estética diferente também, né? Porque tem um poema. São 85 poemas, não é? 85 poemas. E cada poema tem uma projeção de frases que corresponderia ao poema. Abre qualquer poema. Vamos fazer uma experiência? Vamos lá, vamos lá. Estou com ele em tela aqui, vamos ver. Agora é o poema que você abriu. Vamos ver. Vamos ver o que é o caso do livro. América Latina. Olha aqui, América Latina. Meu Deus do céu. Pega o livro aqui para mim. Só alguns versos aqui. O mundo voa, América Latina, o mundo voa, ela patina. Será estigma, anáterma. Cicatriz pelo genocídio das tecas, maias e guaranis. América Latina. Nascida do vento da contrarreforma. Filha bastarda da inquisição. América Latina. Teu sangue lateja nas tintas de Rivera e Portinari. América Latina. Não é pacífico o mar que te banha. E é atlântica. Tua maré de desditas. Por outro lado, vai ver. Nesta vez, cobarcas de insolências e violências para lavar nossos pecados. Nem mesmo a água mais benta. Ou seja, vai ter frases sobre a América Latina. Pois é, são poemas que vêm acompanhados de textos em formato de WhatsApp. Isso explica para a gente o formato. Eu fico até a madrugada, às vezes, respondendo o WhatsApp. Que é o lado verdinho aqui, né? Que vem... Olha aqui, ó. À direita, né? Do leitor. Vão guerreiros, vão guerreiros num burrico. Eles levam rifles, papagaios. Nos seios, o maçarico. Terra de heróis e lacaios. Por que nos seios, o maçarico? Era uma tortura que na Argentina faziam, nas mulheres presas. Tudo é... O Brasil marca encontro com a história e não comparece. E o bom de um livro, meninas... Qual é o desejo de um autor ao lançar um livro? Ele pensa assim. Tomara que os leitores se identifiquem. Quais ideias expostas? Que as suas emoções sejam as emoções do escritor. E se houver uma contradição, uma diferença de pontos de vista, melhor ainda. Porque o que enriquece o pensamento não é a concordância. É a dúvida. A dúvida... O Marx dizia, a dúvida é parturiente na verdade. Então, não te preocupa que todas as pessoas vão pensar igual a ti. Eu tenho 500 frases aqui. Dessas 500 frases, umas 200 devem provocar discordância. Não é? Sim, maravilha. Luiz Coronel, muito obrigada pela participação aqui no Estação Cultura hoje. Parabéns aí pelos esses 85 anos, 50 de vida literária. Não é uma vida muito produtiva. Volte sempre ao nosso estúdio. Muito obrigado pela honra de ser recebido por vocês. E o livro breve vai estar nas livrarias. Eu ficarei como o passarinho no ninho quando estiver em suas mãos. E é um livro que se você não ler, dá também para calçar a porta. É um livrinho bem pesado. Com certeza, o prazer da leitura vai ser muito prestigiado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigada, Luiz Coronel. Uma alegria e felicidades aí. A moça que me entrevistou perguntou. Eu não sei se eu estou entrevistando o escritor, o letrista de música, o escritor de passarinho ou o encenador de recitado. Eu digo, olha, é igual aquelas goiabadas antigas, 4 em 1, né? É um artista multifacetado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E hoje a gente está aqui com o Arthur de Faria e o Pedro Longes para falar do projeto Cancionas com Drama. Um show que vai frutificar em álbum e videoclipe. A gente conversa sobre esse projeto daqui a pouco, porque vamos agora de música. A gente conversa sobre esse projeto. 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 E a fé, e a fé perdida, e estou rica de purpura e de melancolia. Ai, que amante é a rosa, e que amante é a espina. Olha só que bacana, daqui a pouco tem mais Arthur de Faria e Pedro Longes aqui conosco no Estação Cultura. E o Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Rio Grande do Sul, lançou dois editais de ocupação de seus espaços voltados para teatro, música, dança, ou seja, várias manifestações da arte. Conosco está aqui hoje o Fábio Albano, que é diretor de cultura do IAB, com ele que a gente conversa agora. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te receber. Boa tarde, obrigado, o prazer é nosso. Obrigado, Paula, obrigado, Lívia. É isso, a gente está com dois editais abertos. Um é inédito, né, Fábio? Um é inédito. O outro teve um hiato de tempo, né, que acabou sendo retomado. Exato, sobre esse é o edital Galeria Espaço IAB. O IAB é uma instituição que a gente comemorou 76 anos no mês passado. E esse projeto da Galeria Espaço IAB, onde a gente abre o espaço para exposições de arte visuais, fotografia, outras mídias e escultura, é um projeto que existe desde o de 1966, quando o Instituto dos Arquitetos era na Anis Dias. e lá, então, se tinha, sistematicamente, as exposições. Também tinha o bar do IAB, que lá eles tinham uma estrutura de bar, então, era muito comum ser acessado por diversos artistas da cidade. Sim, tradicionalíssimo espaço de encontro da cidade, né, no centro. Escrevendo livros, teve outros momentos que o, por exemplo, Tangos e Tragédias acabou surgindo de lá. Então, o IAB, ele tem essa relação com as artes em gerais, no sentido de uma efervescência cultural e artística num lugar que a gente pode relacionar e expor essas questões. Agora, a gente retoma, depois da pandemia, o edital Galeria Espaço IAB, no qual a gente está com as inscrições abertas a partir de formulários nas nossas redes sociais. E é para selecionar para três períodos expositivos durante o ano, a partir de julho, agora. São três períodos expositivos até o final do ano, nas artes em pintura, fotografia, escultura e outras mídias. Esse é o nosso edital mais tradicional. Tem uma novidade, então. Exato, Paulo. A novidade, então, é o edital de ocupação artístico-cultural, que a gente está fazendo em parceria com o Grupo Ser, com o Grupo Tradicional de Teatro aqui de Porto Alegre, que ocupa, então, os porões do IAB, no solar do IAB, na General Canabarro 363. Eles ocupam o espaço de baixo faz cinco anos, e a gente tem essa parceria em vários eventos. Esse edital a gente desenvolveu, então, nessa dobradinha IAB e Grupo Cerco, para disponibilizar o espaço que a gente tem nas salas, tanto no porão, quanto nas próprias salas do solar, onde a gente consegue habitar melhor. Que projetos podem se inscrever nesse edital? Como vocês vão selecionar? A gente vai selecionar, por meio de uma curadoria de uma equipe, um integrante do IAB, um integrante do Grupo Cerco e dois convidados externos nas áreas. As inscrições estão abertas até o dia 28 de abril. E pode se inscrever nas áreas de teatro, música, dança e outras manifestações artísticas e culturais, por exemplo, de territorialidades, como capoeira, ou outras manifestações, ou outras mídias também. A ideia, os nossos principais critérios de avaliação são a emergência do grupo, a intenção de dar espaço para grupos novos que estão desenvolvendo suas pesquisas e seus trabalhos para poder fomentar a cultura e voltar com essa efervescência cultural dos anos 80 que tinha no IAB. O IAB fazia essa dobradinha da galeria com o bar do IAB, então ele virou ponto de encontro de artistas consagrados, inclusive Chico Buarque e Nana Caymmi chegaram a frequentar o bar, não para se apresentar, mas como boemia intelectual e cultural. Então a nossa intenção é trazer essa vitalidade de novo para o IAB. Que bacana! Só antes de a gente encerrar, passar os contatos aqui para quem tiver interesse em se candidatar. É aberto para todo o Estado, só para residentes aqui em Porto Alegre? Qual é a ideia? O edital Galeria Espaço IAB é um edital nacional, então a gente tem a possibilidade de receber inscrições de diversos lugares do país. Inclusive de outros estados, então. Inclusive de outros estados. A gente essa semana já recebeu umas dúvidas lá por e-mail que a gente dá assessoria de uma artista do Espírito Santo, então acredito que tem uma abrangência, esperamos que tenha. E o outro é um edital mais local, por disponibilizar espaços e os períodos são de três meses a seis meses. São dois ciclos de ocupação. Lembrando, então, o edital de ocupação artístico-cultural está aberto ali às inscrições até 28 de abril pelo site que já está aparecendo aí na tela, iabrs.org.br. Fábio Albano, diretor de cultura do IAB RS. Muito obrigada pela presença hoje. Obrigado pelo espaço. Esperamos a inscrição de quem estiver assistindo nos dois editais, Galeria Espaço IAB e no edital de ocupação artístico-cultural abertos até o dia 28. Obrigado pelo espaço e boa tarde. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Obrigada. A estação faz uma paradinha agora, mas depois do intervalo tem um bate-papo e música com Arthur de Faria e Pedro Longe. Já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você me diz que vai passar Ela me diz de um jeito ou de outro passar Meu pai me diz passa como der Passa como der A minha amiga diz que dói Mas passa O meu amigo esse não diz nada não Não diz nada não Só segura a minha mão O temerário diz Trabalhe que passa Forrest Gump me diz Ande sem parar Corra sem parar Que ao mesmo tempo vai passar Que ao mesmo tempo vai passar A ioga diz Respire na torção que passa A poesia diz Mas passei por papel E eu passo cor E eu ando cor Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Passo depois do ouro Passo depois de mim Passo depois do ouro Passo depois de mim Passo depois do ouro Passo depois do ouro Salto caio cor Levanto e agradeço Sigo com os joelhos ralados Passo depois do ouro Passo depois do ouro Tá bom demais! Canciones com Drama é uma mescla de músicas autorais e releituras de sons consagrados Feita por Arthur de Faria e Pedro Longes É show e vai ser álbum e videoclipe Como vai ser desenvolvido este projeto? É o que o Arthur e o Pedro vão nos contar agora Olá, sejam bem-vindos à Estação Cultura Tudo bem? Bem-vindos Obrigado pelo convite Obrigado São três anos trabalhando juntos, não é? Surgiu então o show e agora vocês querem então lançar o disco, o primeiro disco de vocês juntos E esse videoclipe, optaram então pelo financiamento coletivo, conta um pouquinho pra gente Exatamente O Acaso nos uniu, né? Assim, foi um projeto reunindo um compositor da velha geração, como eu, e um da nova geração, como eu E aí a gente fez um primeiro encontro, era um show meio a meio e no meio a gente fazia umas quatro, cinco músicas juntos Mas daí deu uma liga, né? Eu já conhecia o trabalho do Pedro, já conhecia o meu E a gente começou a descobrir muitas afinidades eletivas, né? Assim, muitas coisas que a gente gostava em comum, e entre elas, um ponto de união forte foi essa coisa da canção melodramática, né? E mais especificamente ainda da canção melodramática, com esse toque surenho, assim, né? De Cone Sul, o Pedro morou no Chile, eu sou muito ligado com a Argentina Então essa coisa assim, Argentina, Chile, Uruguai, Rio Grande do Sul, né? E o repertório foi se formando muito naturalmente em cima disso, né? É, as coisas foram acontecendo, né? São músicas autorais de vocês, em dúo, e também em trabalhos individuais de vocês que vão estar reunidos nesse álbum Isso, isso, são canções do Arthur, de toda a carreira, a gente foi selecionando, né? E rearranjando também as coisas Mas muitas, quase todas inéditas Ah, sim, coisas inéditas, músicas minhas, também coisas inéditas Essa que a gente tocou ainda não foi gravada em nenhum outro projeto Vai ser gravada, inclusive, no Canções com Drama Que é uma música com o poema da Gabriela Mistral Então, canções minhas e também releituras, tipo David Bowie em português Leonard Cohen, Lupicine Rodrigues também A gente está fazendo tudo em arranjos Com esse toque das coisas que a gente gosta Que bacana! E tem drama, um pouquinho de humor também, não é? Essa é a pegada É, essa é a... Eu acho que a... Foi uma das coisas que nos uniu, inclusive, né? A gente tem mais ou menos o mesmo senso de humor Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal E vocês falaram da Gabriela Mistral, né? Vocês também percorrem esses autores surenhos? São inspirações nas composições? Vocês compartilham também desse gosto literário? Muito, muito A gente adora o Charlie Garcia Outros tantos nomes Mas eu acho que o Charlie é... É que eu sou bem dodói do Charlie, assim E eu gosto muito... Tem uma música do Charlie em português E tem... E essa coisa também dos autores... Eu, né? Acabei fazendo mestrado e doutorado em literatura, né? E eu sou muito... É a coisa que eu mais gosto depois de música e literatura E eu sempre li muito esses autores argentinos E uruguaios E um pouco antes de conhecer o Pedro Eu fui descobrindo a literatura chilena também Que tem muitos poetas incríveis, né? Entre elas, a Gabriela Mistral E dentro desse universo musical que vocês citaram É tão rico, não é? Tão amplo Como vocês fizeram para escolher, não é? Deve ser muito difícil escolher As músicas que vão entrar dentro do álbum Pois é, a gente estava falando agora na FM Cultura Que, inclusive, a respeito do financiamento coletivo, né? Essa forma de ir experimentando as canções Coletivamente nos shows A gente tem tocado bastante Então a gente toca, experimenta Ah, vamos colocar essa Algumas que a gente acha que vai super funcionar As pessoas vão entender Vão dar risada Não funciona Ou vão se emocionar E as pessoas não se emocionam As pessoas não se emocionam Aí gostam de outras E a gente vai escolhendo junto com o público, né? Por isso, inclusive, o financiamento coletivo, né? Essa forma diferente de fazer o disco, né? Com a contribuição das pessoas, né? Dando recompensas em troca É muito bacana isso E a escolha de todo o repertório Tem muito a ver com essa parte de fazer junto com as pessoas Ele é colaborativo desde o processo artístico Até a construção, né? Propriamente dita Então, a propósito disso, dessa colaboração Vamos reforçar, então, o serviço Para quem quiser colaborar A apoiar a construção desse álbum Maravilha Também do show Vai lá, Arthur Não, tu que é bom de serviço De serviço, muito bem Então, contribua com o financiamento coletivo Do Canção Escondrama Para gravar o nosso primeiro disco Álbum digital E também videoclipe, né? São três metas que a gente vai entregando, né? Esse álbum, ou esse clipe Ou tudo junto no final E tem várias recompensas, né? Então, tem aulas com o Arthur Aulas comigo Pintura em tela Discos, livros, ingressos Camiseta da Justa Trama Um monte de coisa legal Show na Casa das Pessoas Show na Casa das Pessoas Olha só, que exclusivo, hein? Tá bacana essa proposta E tá no Benfeitoria Benfeitoria.com Barra Canciones com Drama Acessa lá e contribui Já participa agora Não deixo pra depois Porque também as recompensas acabam Então, é bom Bacana Já tava ali na tela O pessoal já pôde acompanhar Acho que foi bem no serviço ele, hein? Acho que tem razão, Arthur Ele é bom, é bom Sou publicitário também Ah, então tá Tá explicado Tá explicado Pedro, Arthur É um prazer recebê-lo Bom, prazer é nosso Muito obrigado Obrigada E é sempre uma alegria imensa Tocar esse piano incrível Aqui do Tê Que bacana Final do programa de hoje Mas não esquece Que às 10 da noite Tem a reapresentação do Estação Cultura E tu também pode rever Esse e outros programas Na página da TV No YouTube Pois é E amanhã estamos de volta Às 2 da tarde Com o aniversariante Desta quarta-feira Nelson Coelho de Castro Pois é O músico completa 70 anos amanhã E vem aqui no estúdio Celebrar conosco A gente encerra Com Arthur de Faria E Pedro Longes E mais uma das suas Canciones com Drama Tchau, tchau Tchau, até amanhã Está no livro Existe um acorde Davi o guardou no seu alforje Mas a música eu sei Não está nos gostos teus A ele segue um quarto, um quinto O menor vem O maior precinto Os onze reis Cantando Aleluia 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 Tua fé era forte Só no provar Vendo ela nua Sobre o telhado Tanta beleza A luz da lua Te segura Ela te amarrou Arrancou teus pelos Derrubou teus tronos Cortou os teus cabelos E nos teus lábios Desenhou-se Aleluia 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 Eu sei talvez até haja um Deus E ele ame alguém Algum dos seus Já eu Só quero o mal de quem partiu Mas não vai ter drama Nessa noite Nenhum beado Nenhum açoite Só um frio Estropeado Aleluia Tchau 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 Tchau